E agora nós vamos registrar para vocês que acompanham o trabalho do JP do Araguaia o momento mais esperado dessa festa aqui na cidade de Iporá que é a queima do alho. Nós vamos acompanhar agora e a gente vai registrar para vocês aqui dentro do programa JP do Araguaia esses momentos que se inicia a queima do alho. Nós estamos aqui, as pessoas já estão na fila para poder registrar e também deliciar-se da comida. Nós estamos aqui, a comitiva Lugre de Iporá, Goiás onde a gente vai tentar entrar aqui para a gente conversar com esta equipe que também está aqui na queima do alho. Deixa eu conversar com um dos integrantes, qual que é o seu nome? Gerson Mar. Culinária também, eu sei que é o cozinheiro. Nós estamos aqui, Garrado. E qual que é a expectativa nesse campeonato hoje aqui? Essa comitiva aqui, ela tem que fazer oito vezes das doze edição. Aí os mais velhos saíram, mas agora vem para ver se ganha também. Tá certo. Satisfação grande para você, né? Obrigado. O importante não é nem talvez ganhar, mas sim participar. Participar, nós ficamos em oito, nós vamos ficar satisfeitos. É uma beijade aí nossa. Qual que é o nome dos seus colegas aí? Esse aqui é o João Pedro. Esse aqui é um dos chefes que ganhava sempre. É da comitiva? É. Esse aqui é o Beto, ele é louco. Beto. Quantos anos você tem, cara? Tenho 13. 13 anos, já está mexendo nas panelas também? Já. Ah, tá certo. Aprendendo desde cedo. Tá certo. A comitiva Bugre, né? Bugre. É aqui de Iporá mesmo? Sim. Caramba, que felicidade que vocês têm, privilégio de ter essa festa e vocês juntos participar também, né, cara? Sim. E levar essa tradição para frente, né? E mostrar para as pessoas. Cara, eu gostei, cara. Pela sua idade, você já está na expectativa de não deixar cair essa tradição, né? Que você, como jovem e podendo passar para as outras crianças que existem ainda, pessoas que ainda mantêm essa tradição, né? Essa tradição, aham. Tá certo, quero aqui agradecer você. Vocês são compostos de quanto aqui? Só três? Três pessoas. Três pessoas, né? Deixa eu falar aqui, como é que eles chamam ali? Beto. Beto, e o seu? E o meu é João Pedro. João Pedro. Ô, Beto, vem cá, Beto. Vamos bater um papo aqui, Beto? Estou estrovando vocês aqui, mas é para o bem. Estou incomodando vocês, mas é para o bem também de mostrar o trabalho grandioso, né? Das comitivas. Especialmente vocês que são daqui da cidade de Iporá. E além de assediar essa festa maravilhosa, linda e grandiosa, poder participar também da Câmara do Alho, né? Pois é, muito obrigado. Obrigado a todos os visitantes que vêm aqui. A comitiva Bugli já tem 11 anos que participa. No 12º ano, todos os anos que já existe o Amog, está junto aí, está participando. O induído aqui não é ser campeão, é fazer amizade e carregar a tradição. Tem 8 anos que vocês participam? 12 anos. 12 anos. Mas a premiação vocês levaram de quanto já? Ah, eu acho que já levaram umas 8 aí. 8, né? 8. Ô Beto, eu quero desejar vocês tudo de bom e que vocês aqui, Iporáense, não deixem que essa tradição que é linda demais e os nossos netos, bisnetos, tataraneto, possam compartilhar e ver essa grandeza aqui, essa festa. É verdade, é verdade. Nós vamos carregar assim, nós todos juntos, que sem vocês nós não fazemos a festa. É verdade. Obrigadão, tá? Obrigadão. Tá aí o Beto aqui conversando com a gente. Agora eu vou tentar entrar ali, eu vou tentar entrar aqui, dá uma licencinha, a gente vai mostrar, ó, ali tem muita fumaça, rapaz do céu, né? Os olhos aqui lacrimejou, legal. Deixa eu dar uma passadinha aqui, deixa eu dar uma passadinha aqui, só pra mim registrar. Eu vou registrar aqui a queima do alho, né? Vamos lá, vamos lá. É isso aí, né? Daí a gente vai acompanhar aqui, são já, o pessoal já se preparando e a gente vai então mostrar aqui, nós já conversou, queima do alho, de porá, né? Aqui mais também, é, mais um circuito, o céu fiscal, como é que é? Não. Ah, é daqui, né? É integrante da equipe, aliança. Comitivo, aliança, vocês são da onde? É, comitivo é de Brasília, é uma integração. Então, eu sou de Mariana Novas, Tocantins, o Jander é de Araguatins, não sou de Tocantins. É a primeira participação de vocês, não? Aqui em Porá, sim. Então, o que você achou desse evento aqui? Muito bom. Muito bem organizado? Muito bem organizado. Se não fosse Deus ter mandado a chuva, né? É mesmo, é refrescada. Mas refrescou, não atrapalhou em nada, não. Tudo correu bem, graças a Deus. Beleza. Posso mostrar aí a sua comitiva? Pode, pode. Tá aí, né? Qual que é o nome do senhor? Clarismar. Obrigado, senhor Clarismar. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Deixa eu te perguntar, como é que é a expectativa de participar desse evento? A primeira vez, como é que é? É a primeira vez. Aqui em Niporá, né? Sim. Nós somos mineiros, o Triângulo Mineiro. Moro no Tocantins, lá no beco do Papagaio, lá na beirinha do Araguaia. Sou da comitiva Muladeiro do Araguaia. E vim com o meu amigo, a convite do meu amigo, o senhor Paulo, da comitiva Aliança do Planalto. Planalto Central. E com muita satisfação, venho agradecer a ele, em primeiro lugar, né? Por ter nos convidado e a gente está aqui presente hoje, na comitiva dele, participando da queima do ar. É uma festa muito esperada, muito desejada pelos muladeiros. É verdade, é verdade. Eu acho que é inquestionável de eu falar alguma coisa pra você, mas pelos olhares que você viu, está de parabéns a Amog. Não, você está doido. Primeira, primeira. Queria agradecer o presidente, a comissão. Não é fácil fazer uma festa do porte dessa aqui. O Brasil, ela é conhecida no mundo, né? O maior encontro de muladeiro do mundo. Então, assim, nós temos o privilégio de estar aqui. E só tenho a agradecer a comissão da Amog. Aquele abraço. Valeu. O seu nome mesmo é? É, Jander. Conhecido como Mineiro. Mineiro. Mineiro, tudo de bom pra você? E levo aqui as considerações e meu pesar a todos mineiros pelo incidente que aconteceu. Eu acho que Minas Gerais está de coração partido. A gente sabe a tristeza que é, mas infelizmente os irresponsáveis têm que ser punidos, que nem a primeira vez, nem a segunda, que vocês mineiros passam por uma situação dessa. É muito triste, né? É assim, todo mundo, um ser humano, né? Que tem um coração, hoje está sentindo pelo que aconteceu. Eu acho que tem que mudar. Isso tem que acabar, né? E vamos cuidar. Vamos cuidar pra não acontecer de novo. Pera, pera. Obrigadão. Um abraço a você. Eu sou seu fã. Te sigo no canal. Um abraço. Posso mostrar ali? Fique à vontade. Então tá. A gente vai mostrar aqui as coisas originais que tem, né? Tá aí, ó. A queima do alho aqui na cidade de Iporá, Goiás. Nós vamos mostrando aqui tudo com exclusividade, né? Tá aqui. Já começou já os fiscais, os fiscais da MOG em fazer aí a deputação para dar a nota a equipe de comitiva, das comitivas, né? Boi, tá aqui. Queima do alho de Iporá. Poderia faltar nós aqui do programa em acompanhar esse baluarte, essa comitiva poeira vermelha do meu amigo Jefferson. Jefferson, a expectativa, como é que tá? É muito grande. Tivemos problema logo no começo com a chuva, que apagou o fogo de maioria, inclusive o nosso. O enxurrada passou aqui, mas unimos todo mundo, um ajudando o outro, buscando lenha seca e foi resolvido. Tamo aí, nossa comida tá pronta. Vou até te mostrar aqui, ali nós temos... Vamos mostrar, deixa eu ver aqui. O que foi que o Jefferson fez aqui? Temos o arroz carreteiro. Arroz carreteiro. Aqui a gente tem o feijão gordo. Olha só, comendo. Tá bonito. Aqui a gente tem uma paçoca de carne seca. Paçoca de carne seca. Tem uma pinga, pimenta, conselha de curubégua. E aqui a gente tem a carne na chapa e aqui um cafezinho de sobremesa. Cara, toda vez que eu venho aqui eu me emociono, cara. Porque é a tradição, é a origem de você estar sempre carregando elas. Não só aqui, como lá na nossa região, né? Na nossa região e no Brasil agora a gente tá sempre carregando a bandeira da tradição. Não pode deixar morrer. Valeu, valeu. Obrigadão, tá? Tá aí a comitiva Poeira Vermelha, né? E tá aí os fiscais acompanhando a queima do alho. Aqui, comitiva Chabuta. Como é que é o nome da comitiva? Família Chabuta. Família Chabuta. É de onde? A Morinópolis. Amorinópolis. Nome do senhor? Oi? Nome do senhor? Marcelo Chabuta. Marcelo. Posso mostrar aí pra galera que está nos acompanhando nosso programa? Pode. Então tá, a gente vai mostrar aqui como é que está aqui a comitiva Jabuta. Tá dentro, tá coado, o bule tá lá na chapa, dá a paçoca prontinha ali, ó. Essa não pode faltar, né? Essa é a paçoca, não pode faltar. A rapadura, tira gosto. O arroz carreteiro aí, ó. Deixa eu mostrar o arroz carreteiro deles aqui. Olha aí, ó. Coisa linda de se ver. Tem peça de porco caipiro, lombo de porco cachapa. Feijão gordo. Feijão gordo. Feijão gordo. E não pode deixar de faltar os mascotes, né? Meu irmão sabe o nome deles, fala o nome deles. Como é que é o nome dos mascotes aí? É Felinha e Belinha. Como é que é? Felinha e Belinha. Felinha e Belinha. É. Qual que é o seu nome? Tavinho. Gustavinho? Tavinho. Ah, Tavinho. Tá muito barulho. A turma gosta de barulho, né? Pois é. Vocês são de qual cidade? Amorinópolis, Goiás. Amorinópolis. Tô uma satisfação grande pra vocês. Não é só ganhar e sim participar. Participar, com certeza. É melhor participar do que ganhar. Porque nós estamos aqui, é pra nós festar. Que aqui é uma família. Obrigadão. Obrigadão, felicidade. E que continue levando essa tradição pro Brasil inteiro. Se Deus quiser, eu que agradeço. Valeu. Tá aí, ó, gente. Mais uma comitiva de Amorinópolis. Mais registrando aqui pra vocês, né? Vamos passar agora a comitiva...